Meio-dia, três minutos no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. Hoje é dia de Grêmio, sete da noite, em Vacaria tem a final da Recopa Gaúcha. Grêmio e Glória estarão em campo. O principal destaque do Grêmio, Felipe Ruarte. Que vai encarar a Recopa Gaúcha nesta noite com um time alternativo, mas gamba além de Kahneman, que vai fazer a sua estreia na temporada. O técnico Roger Machado vai contar com o centroavante Elkson, trazido à Vacaria para ganhar um maior ritmo de jogo. Já o Glória encara a partida como uma chance de mudar o patamar do clube e projeta estádio lotado para pressionar o tricolor. Jogo típico, com cara de gauchão. Enquanto isso, titulares treinam em Porto Alegre e lateral direito Edilson é preparado para enfrentar o Vila Nova no próximo domingo. Hoje também é dia de Inter, nove e meia da noite, no Beira Rio tem o Internacional definindo a sua vida na Copa Sul-Americana. Tem Internacional e nove de outubro, o principal destaque do Internacional, Bruno Flores. E para tentar confirmar esta classificação, gamba, o técnico Mano Menezes conta com o retorno de Tyson e com força máxima para enfrentar o nove de outubro. O adversário, gamba, vem com apenas um titular e com quatro jogadores no banco de reservas. Ainda sobre o Inter, a comissão técnica não cogita fazer mudanças no gol e tirar a titularidade de Daniel. Tudo isso e muito mais em seguida, aqui em Esportes ao Meio Dia, hoje uma terça-feira cheia, 24 de maio, dia de Recopa, dia de Copa Sul-Americana, dia de receber Leonardo Oliveira. Será ele o nosso convidado aqui no programa, comentarista da Rádio Gaúcha, colunista em GZH, titular da coluna Bola Dividida em Zero Hora. Tudo bem, Léo? Boa tarde, bem-vindo. Opa, Leozinho, Leozinho, vamos de novo que o teu boa tarde ficou fora do ar. Boa tarde, Léo. Boa tarde, gamba, tudo bem? Tudo bem. Agora começamos bem. Só grandes atrações, gamba, terça-feira de futebol, de Libertadores, de Sul-Americana, de final. Vamos lá, vamos analisar tudo isso. Para o Grêmio, gamba, embora seja uma taça secundária, a Recopa Gaúcha é uma taça que é quase um compromisso na agenda. O clube que é campeão gaúcha tem de ir lá jogar. Mas no caso do Grêmio, ela serve para reencontros, no caso com o Kahneman, e é um reencontro importante, uma volta importante. E o Kahneman voltando muito bem, voltando já num nível legal, ele vai agregar muito para esse time do Grêmio. O Grêmio vai poder observar alguns jogadores que não estão tendo tanta sequência assim. E também vai poder observar alguns garotos. No caso do Inter, gamba, é noite, é noite para desencantar. O Inter precisa fazer gols. E não adianta fazer um, dois gols. O Inter contra o Independiente Medellín criou muito e fez apenas dois. Poderia estar com a vaga encaminhada se tivesse feito uma goleada no Medellín. Mas hoje ele precisa fazer muito mais gols do que o Guairen, que vai enfrentar o Independiente Medellín, que nem é em Medellín, em Pereira o jogo, totalmente desinteressado. É quase um jogo fantasma lá para os colombianos. Esse é o desafio do Inter e do Mano Menezes nessa noite. A gente vai falar muito sobre isso, sobre os dois jogos da dupla Grenal na noite de hoje. Lembrando que o programa hoje tem na direção o Lucas Katsurayama, na equipe técnica Augusto Silveira, André Borges, Ronaldo Silva, Paulo Fernando Rodrigues, Domingo Sávio, Douglas Weber e Rudinei Raugust. Intervalo comercial, gente, rapidinho e já voltamos. Gente, de volta com esportes ao meio-dia, noite de futebol, noite de dupla Grenal em campo. Sempre é bom, né? De volta com esportes ao meio-dia para ferramentas gerais. Aproveite o mês especial do trabalho ferramentas gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Unicred valoriza. Conectamos produtos e serviços que oferecem uma experiência única para você. Super Aço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Também parceiraça aqui de esportes ao meio-dia. Vamos lá, direto. Fazer o quê, gente? Falar de dupla Grenal. Para ferramentas D-Tools, na mão de quem faz e cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Lucas Katsurayama é ele o diretor deste programa nesta terça-feira. Terça-feira cheia que conta com Felipe Duarte, Bruno Flores, Leonardo Oliveira. Daqui a pouco tem o comentário de Pedro Ernesto Denardim por aqui. Vamos lá. Hoje, bom, hoje é dia de Grêmio. Recopa Gaúcha, sete da noite, em Vacaria, tem Grêmio e Glória. Em Vacaria está o repórter Felipe Duarte. Eu, de imediato, vou pedir para o Felipe que lhes estraga o ambiente da cidade. O que significa para a Vacaria a volta do Grêmio ao município. Hoje, valendo taça, valendo a Recopa Gaúcha. Diga lá, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Gamba. Boa tarde a todos. Bom, vou inverter então. Eu tinha planejado para começar falando sobre o Grêmio, né? Que pensa em duas frentes, tanto na Série B como também na Recopa Gaúcha. Mas vamos começar falando sobre o Glória. Como tu disseste, o foco do Glória, o grande objetivo da temporada, é voltar à elite do futebol gaúcho. Mas o Glória encara o jogo de hoje como uma possibilidade de mudança de patamar. Quem me disse isso foi o diretor financeiro e de futebol do clube, Ivar Saraiva. A gente pode até ouvir um trecho dessa entrevista que a gente gravou com ele ontem. Fui ao Estádio Alto da Glória até para ver as condições do gramado, pegar algumas informações de público. A previsão é de estádio lotado. O Grêmio não vinha à Vacaria desde 2004. Então dá para se imaginar a mobilização da cidade em torno dessa partida, que é uma partida muito importante de fato. O Glória é o atual campeão da Copinha, da Copa Federação Gaúcha de Futebol, vice-líder do Grupo A na divisão de acesso, estava invicto até bem pouco tempo. E na Copa do Brasil conseguiu algo inédito para a sua história. Eliminou o Brasil de pelotas na primeira fase e conseguiu chegar à segunda fase da competição nacional, quando caiu para o Vitória da Bahia. Mas vamos ouvir o que disse o dirigente do Glória projetando o jogo dessa noite. Essa é a ideia. É mudar o patamar do clube, mudar algumas coisas aí que antigamente jogávamos três a quatro meses por ano e o estádio ficava fechado. Isso aí precisa ser mudado, né? Não só aqui em Vacaria como no estado, né? Nós precisamos proporcionar para o torcedor este lazer, né? Essa possibilidade de torcer pelo seu time, de vir aqui grandes times, né? Como está vindo o Grêmio amanhã. Então é só dessa forma aí, né? É um espetáculo e esperamos que o torcedor venha, né? Que nos brinde com a sua presença e que lote o estádio. E a projeção é essa, de estádio lotado, a capacidade do estádio alto da Glória é para 4.500 torcedores. Pode ainda ter a presença de alguns de pé, então pode chegar a 4.800. Os ingressos variam entre 100 e 50 reais para a meia entrada. E é claro que também o Glória, ele trocou o gramado ainda em fevereiro para esse compromisso na Copa do Brasil. Mas o campo está castigado, está um pouco castigado por conta do frio. É muito frio aqui em Vacaria, né, Gamba? Então a gente vai ter um jogo típico de campeonato gaúcho. O técnico Ale Menezes, nesses grandes jogos que o Glória teve nessa temporada, contra o Brasil, contra o próprio Veranópolis na última semana, contra o Vitória lá em Salvador, ele modificou o seu sistema tático. Adotou um time com três zagueiros e a tendência é essa, que se repita para encarar o Grêmio. Uma provável escalação do Glória com Samuel, Douglas, Igor e Manolo, Marcão, Vacaria, Bádio e Germano e Vitor na esquerda. E a dupla de ataque formada por Charles e João Paulo, experiente João Paulo, campeão gaúcho com Novo Hamburgo. Leonardo Oliveira, estamos falando de um jogo que representa um acontecimento para o município de Vacaria, uma competição que o Glória dá uma importância enorme, afinal de contas trata-se de um título, contra um gigante, que é o caso do Grêmio. E sempre que a gente tem esses elementos envolvendo presença da dupla Grenal no interior, jogos que valem taça, eu acho sempre interessante a gente trazer essa interpretação do que significa isso no âmbito estadual. Eu queria te ouvir sobre isso, Léo, que tem uma apuração, uma sensibilidade muito grande com relação a esses assuntos. Pois é, Gamba, isso é a conexão do torcedor com o seu time, né? Torcedor que mora em Vacaria, poucos conseguem vir à Arena, ao Beira Rio, para acompanhar os jogos de Grêmio Inter. Então, estar perto do clube, estar perto dos ídolos, ver aquela rotina ser mexida pelo time do coração, isso repercute muito, né? Isso mexe com a comunidade, mexe com o torcedor, mobiliza, mobiliza comércio, mexe com o clube local, o clube local mexe com o quadro social, venda de uniforme, de camiseta, de produtos. É muito legal quando o Grêmio Inter chega e a gente percebe a alegria das pessoas, porque nem todo mundo consegue vir a Porto Alegre. Uma pequena fração, numa excursão ou com seu próprio carro para fazer um passeio, imagina um jogo noturno em Porto Alegre, tu fazer de volta para a Vacaria, para trabalhar no dia seguinte. Uma estrada que é complicada, que é serra, campos de cima da serra, além da serra. Enfim, eu conheço pessoas, Gamba, que vinham de Passo Fundo, que vinham de Cruz Alta e voltavam, olha que loucura, saíam no começo da tarde, vinham para o jogo à noite e voltavam para trabalhar no dia seguinte. Então, é a paixão e os clubes precisam estar atentos a isso, porque esse torcedor que precisa ser conectado, o torcedor da Grande Porto Alegre, é claro que ele tem que ser cativado, ele precisa ser bem atendido, isso aí não tem nenhuma dúvida. Mas o torcedor que está longe, esse é o cara que faz do clube de futebol uma conexão dele com o seu lugar, com a sua terra, ou com o que ele ambiciona um dia estar, que seria na capital da cidade. Enfim, é um ponto que os clubes precisam ficar atentos. Um jogo importante para o município, um jogo importante para a região, um jogo importante para os torcedores do Grêmio, que terão a possibilidade de ver o Grêmio, embora não seja o time titular. Jogo importante para quem faz parte, para o município, de uma maneira geral, para a imprensa de Vacaria, que está envolvida com essa cobertura, nossos colegas de imprensa de lá. Ou seja, um grande acontecimento, a Recopa Gaúcha, hoje, lá em Vacaria. Ô, Gamba, deixa eu só trazer um pontinho que, no meio da frase do dirigente do Glória, é um ponto que a gente precisa debater muito, a questão do calendário para os clubes do interior. Os clubes do interior não podem jogar 15, 16 partidas por ano, e muitos fazem por opção para não gastar. O futebol gaúcho precisa ser de ano todo, Gamba. Bem lembrado. E aqui todo o meu respeito ao futebol do interior do Rio Grande do Sul, que merece essa valorização. Bom, vamos para o lado do Grêmio. O Grêmio que vai com time alternativo, mas com observações importantes, que serão feitas pelo Roger Machado, Felipe. Isso, é claro que a gente falou sobre a importância da Recopa para o Glória, né? Para o Grêmio é um caráter um pouco menor. O foco está todo na Série B, a maior prova disso é que o Grêmio permaneceu, ou deixou os seus titulares, jogadores considerados titulares, em Porto Alegre. Teve treino, inclusive, hoje pela manhã, no CT Luiz Carvalho. Roberto Ribas e o Luiz Freitas, os dois auxiliares do Roger, ficaram em Porto Alegre para orientar esse trabalho, e estão vindo agora para a Vacaria no início da tarde. Devem chegar aqui um pouco antes do jogo, e aí trabalhar com o Roger nessa partida, né? E aqui em Vacaria, alguns jogadores que buscam o seu espaço, que vêm das categorias de base, o grande exemplo é o zagueiro Natan, que vai estrear como profissional com a camisa do Grêmio, e outros atletas que perderam espaço ou não vencendo titulares com o Roger, e que vão ganhar ritmo de jogo, né? Caso do Benítez, do Campas. Mas tem outras duas situações que vale a pena ressaltar. O Walter Kerman é o grande case, né? É a grande atração da partida de hoje. Ontem, ainda na chegada da delegação, ele ficou atendendo todos, e não é exagero, todos os torcedores que estavam aqui na frente do Saguão, aqui na frente do hotel. Há pouco, os jogadores passaram para o almoço, o Kerman de novo atendeu alguns torcedores aqui. E a volta dele, né? Depois de cinco meses, passou por uma cirurgia no quadril, ainda no final do ano passado. E o outro jogador que também merece um destaque é Elkson. O planejamento inicial do Grêmio era que o Elkson permanecesse em Porto Alegre, junto com os demais titulares. Afinal de contas, ele foi titular na última rodada da Série B, contra o Criciúma. No entanto, houve uma conversa, para saber se o Elkson teria interesse em vir para a vacaria. E ele, de pronto, aceitou. Ele precisa de ritmo de jogo. Vem de nove temporadas a toda no futebol chinês, que se sabe, é uma intensidade, uma exigência menor. No Grêmio, fez quatro partidas, nunca completando 90 minutos. Então, hoje, contra o Glória, a tendência é que o Elkson inicie como titular e ganhe essa sequência merecida. E também, já emendando o Gamba, a gente falou sobre os titulares que ficaram em Porto Alegre. Olha a curiosidade. Onze jogadores que ficaram treinando pode ser um indício do que o Roger está pensando para o domingo que vem, contra o Vila Nova. Um deles, em especial, o lateral direito, Edilson. O Grêmio até pensou em trazer o Edilson para a vacaria, para também jogar, exemplo do que o Kahneman vai fazer, nesse retorno de uma lesão muscular na coxa esquerda. Mas o entendimento é que ele precisava. permanecer em Porto Alegre, fazendo mais alguns trabalhos. Ele vai ser preparado para o jogo de domingo, contra o Vila Nova, em Goiânia. Os onze jogadores que permaneceram aí na capital, Breno, Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Lucas Silva, Vilha Sante e Bitello, Elias, Biel e Diego Souza. Dá um time, né? É. Leonardo Oliveira, quero te ouvir, Léo. O que representa esse jogo da noite para o Grêmio? Não só a Recopa, que está em disputa, mas, evidentemente, que uma projeção já para os dois próximos jogos da Série B, que serão fora de casa, contra o Vila Nova e contra o Vila Nova. Ah, representa a gamba à volta do Kahneman. Principalmente, o torcedor quer ver o Kahneman, a gente quer ver o Kahneman, porque o Kahneman voltando, depois de uma longa parada, sendo... Ele com dores no ano passado, jogava aquela enormidade, se entregava daquele jeito. Então, imagina o Kahneman sem as dores. O Kahneman recuperado, né, da lesão no quadril, pronto para ajudar o Grêmio. Vai ser um acréscimo, e tanto, o Grêmio está precisando de jogadores com essa fibra, de jogadores que contaminem o time, com uma energia, com pegada. Mas não é só o Kahneman. O Natan... A gente fez vários jogos do Gauchão, e eu fiz muitos jogos do Aymoré, no Gauchão, nas transmissões do GE.globo, e me chamou muito a atenção o Natan. Ele não é um zagueiro alto, acho que ele tem 1,80m, e também por isso o Grêmio abriu mão dele no início, emprestou para ele ganhar rodagem no interior. Ele não era o cara da linha de frente da base, mas o Natan enfrentou centroavante estarimbado, centroavante experiente, todos os times do interior tinham um centroavante alto, e ele não perdia a bola, ele é um cara de muito bom tempo de bola, de imposição, e ele era o capitão do Aymoré. Um menino de 20 anos, capitão de um time do interior, um time com jogadores rodados, então é para ficar de olho. Eu tomara que dê para ver também o jogador chamado Ronald. É um volante, joga pelo lado direito, mas ele é desço, tem bola longa, é muito bom o jogador, se tiver a oportunidade de o Roger observar o Ronald, e também o Emerson, que é o meio atacante, mais um daqueles de corredor, eu ficaria muito satisfeito, eu acho que o Grêmio precisa encontrar soluções, talvez elas estejam até dentro do grupo. Muito bem, vamos para o outro lado, o jogo das nove e meia, no Beira Rio, Internacional, decidindo a sua vida na Sul-Americana, recebendo nove de outubro, e o nove de outubro, Bruno Flores, que vem nessa situação inusitada, peculiar, quinze jogadores relacionados, um titular, o que representa apenas quatro jogadores no banco, sendo três de linha, Bruno Flores. É isso, Gamba, esta é a importância do jogo para o nove de outubro, tendo em vista que a equipe já está eliminada na Copa Sul-Americana. Pois é, Leonardo Oliveira, sabe que eu estava dando uma olhada também, Léo, hoje no noticiário da Colômbia, para saber como que o Independiente Medellín, está encarando a partida contra o Guairinha, que interessa diretamente ao Internacional, e lá, o Independiente Medellín vai com força máxima, vai com o time titular, porque a ideia é dar sequência para esse time, visando o campeonato colombiano, quer dizer, desinteresse total do nove de outubro, com esse cenário aqui traçado pelo Bruno Flores, o Independiente Medellín jogando como mandante, com força máxima, um cenário que pode indicar alguma facilidade para o Internacional garantir a sua classificação, Léo. Exatamente, ontem eu estava conversando com um colega de Medellín, Roberto Orreia, e ele estava me dizendo que, como o Independiente Medellín tem jogo só no dia primeiro, o técnico já tinha projetado que esses três jogos, o Inter aqui em Porto Alegre, o jogo do final de semana, quanto lá é que dá, e esse jogo desta noite seriam com titulares, porque ele não quer ficar um longo tempo sem usar esses jogadores, ele quer manter a boa onda, porque o Independiente Medellín vem bem no campeonato colombiano, por isso ele vai com todos os titulares, tem um jogador só que está fora e já estava fora por lesão aqui em Porto Alegre. O ponto é que o jogo é em Pereira, são 200 quilômetros de distância de Medellín, uma estrada complicadíssima, cheia de curvas, quatro horas de ônibus para fazer essa viagem, tanto que o Independiente Medellín vai de avião, é um jogo que para os colombianos ele é fantasma, ele praticamente não existe, inclusive esse colega me disse, olha, vai ser um jogo em estádio neutro, pouquíssima gente vai assistir, até porque para o Medellín não vale nada. Esse é um trunfo do Guairenha, que foi classificado ali atrás pelo Arce como time chato, um time que não se entrega nunca, e se a gente for ver, eles têm muitos gols na Copa Sul-Americana marcados nos últimos minutos. Pois é. E aí, Léo, a gente olha para esse 9 de outubro, que não deve impor alguma resistência ao internacional, Léo. Não, né, Gamba? O 9 de outubro é a lanterna da Liga Pro. O Campeonato Colombiano se chama Liga Pro, é uma liga organizada pelos clubes, que tem até um assessoramento da La Liga Espanhola, assim como ela queria fazer aqui no Brasil, e o 9 de outubro, é verdade que o campeonato ainda está com um terço da sua disputa, ele é o lanterna, ele é o último colocado do Campeonato Equatoriano. Tanto é que ele tem um jogo final de semana agora contra o dependente Del Valle, que é o terceiro colocado, e ele e o técnico trouxeram reservas, ele não vai colocar o time dele a jogar. O 9 de outubro veio a passeio em Porto Alegre, vai conhecer o Laçador, vai conhecer a Orla, que está bonita ali, mas não tem espírito competitivo nenhum. Aí é o desafio do Inter, é desencantar e começar a fazer gols. Agora, aquele torcedor colorado mais ressabiado, pessimista, com aquilo inclusive que já aconteceu esse ano, eliminação para o Globo, empate contra esse próprio 9 de outubro, empate contra o Guairenha no Beira Rio, esse torcedor fica com o pé atrás. Mas eu repito, essas informações aqui, trazidas pelo Bruno Flores, desse completo desinteresse, não imagino que o Internacional vai encontrar alguma dificuldade, inclusive, Léo, em fazer o saldo que é tão importante no jogo de hoje, para desconectar de alguma maneira com o jogo do Guairenha que acontece lá em Pereira. Pois é, Gamba, talvez o jogo dessa noite seja aquele que vai destravar o time do Inter. Pode ser. O time do Inter barca gols. Como é que foi a tua expressão? Desencantar o Internacional, né? Exato, exato. O Inter tem 28 gols e 26 jogos no ano. E isso é um problema que vinha com Medina, que se repete com o Mano, que tem as ferramentas, que tem os jogadores, mas esses jogadores precisam se conhecer, né? O Mano tem que passar a ideia dele de jogo, tudo requer tempo. Ah, o Wanderson é um baita jogador, o Wanderson a gente está vendo que ele é diferente, mas o Wanderson tem 8 jogos. O companheiro precisa saber como é que ele recebe a bola, quais são os movimentos dele. É questão de tempo, de entrosamento e principalmente de treino. Agora, o Inter chuta muito pouco. A média do Inter no Campeonato Brasileiro é de menos de 5 chutes por partida a gol. 4,43. Não tem como fazer muitos gols chutando em média menos de 5 vezes a gol por jogo, né? Precisa evoluir. E talvez o jogo de hoje seja uma oportunidade para o Internacional aprimorar esse fundamento. Bom, vamos lá. Bruno, o time do Internacional para o jogo de hoje. Força máxima com a volta de Tyson. Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Vitão e René, Dourado, Edenilson, Depena, Tyson, Vanderson e David. Essa é a grande notícia, né? A volta do Tyson. E ali na frente, o Leonardo Oliveira será perguntado sobre o seguinte. Aliás, eu já ouvi o Léo falar sobre isso. No domingo, eu bati um papo com o Leonardo sobre isso. Sobre Alain Patrick e Tyson juntos. Essa não é uma oportunidade para agora, nesse momento, na Copa Sul-Americana. Mas ali na frente, será uma discussão. Para ti, hoje, esse formato do Internacional não comportaria os dois, né, Léo? Não, nesse formato, não. Aí, você tem que mexer em peças. Hoje, o Inter está jogando com um atacante apenas. E o meia central vira um segundo atacante na fase ofensiva porque o Inter ataca com uma linha de cinco, praticamente. Esse jogador, por dentro, ele vira um segundo atacante. O Mano, para escalar Tyson e Alain Patrick, isso ele disse até no Sala, ele teria que jogar com dois atacantes. Aí, ele teria que jogar com um meia por trás. E até ele fez o três, assim, com os dedos, né? Três e aí dois na frente. É o esquema que ele usava, né? Um volante apenas, aí uma linha de três e dois atacantes. Tá, vamos dizer que ele coloque o Alain Patrick, Edenilson pela direita, Depena pela esquerda, o Tyson, e aí o Wanderson vai jogar no meio? Eu não acredito. Eu não acredito. O Wanderson é um cara de lado. Ele não é um jogador, ele vem para o meio, ele corta, mas ele é um jogador de lado. Aí, teria que jogar David Tyson, ou Wesley, ou Alemão e Tyson. o Tyson como um segundo atacante, como o Thiago Galhardo fazia com o Abel Hernandes naquele Inter do Eduardo Cudê. Só que, para isso, tem que sacrificar um jogador. Sacrifica o Depena? Acho que não. Sacrifica o Wanderson? Eu acho que não também. Aí, tu vai jogar com o Wanderson e Tyson? Nenhum deles tem característica, porque para jogar com dois atacantes, um deles tem que ser um pouco mais referência, para o outro fazer o pêndulo, fazer a movimentação. E quando treinar isso, como estabilizar? Pode jogar, pode jogar Daniel e Tyson na frente. Se tu treinar, tiver tempo para treinar e elaborar isso, e fazer o Daniel se acostumar, tudo bem. Mas o Inter tem tempo para treinar? Não, então tu coloca os jogadores nas funções em que eles já conhecem. A propósito, Daniel, que falhou na partida de sábado contra o Cuiabá, que voltou a ser contestado por parte da torcida do Internacional, que entende talvez seja o momento do Kehler receber as oportunidades. Qual é a informação que você conseguiu apurar, Bruno Flores, com relação a isso, a possibilidade do Daniel deixar de ser titular do Internacional? O Inter não cogita fazer uma mudança no gol. Daniel tem respaldo, Gamba, e além disso, há uma leitura, e digo aqui que de mais de uma pessoa do Inter, do vestiário, inclusive, de que as críticas por falhas, por exemplo, como no jogo contra o Globo ou no Clássico Grenal, são críticas muito antigas, Gamba. O jogo contra o Globo, por exemplo, tem mais de dois meses e neste período o Daniel teve atuações importantes que o mantiveram como titular e não o fizeram ser tão questionado. Nesse momento, Gamba, não se cogita uma mudança no gol do Inter. Ou seja, a questão de convicção o Daniel segue como titular. Bom, vamos lá, gente, vamos fazer o seguinte, intervalo comercial aqui em Esportes ao meio-dia, na volta, esses assuntos aqui, Benzema dando uma alfinetada no Mbappé, o Tottenham tem interesse na contratação do Gabriel Jesus e o Atlético Mineiro e o Botafogo tem interesse na contratação de um jogador que também está nos planos do Grêmio. Já voltamos. Dia 33 minutos, de volta com Esportes ao meio-dia, Ferramentas Gerais, Brosalto, Chevronlet, Unicred e Superaçu. Vamos com o debate aqui no programa, baterias Excel, 30 anos de energia em movimento, meu caro Lucas Katsurayama, que noite interessante essa de terça-feira, né, porque além do jogo do Grêmio contra o Glória pela Recopa, além do jogo do Internacional pela Sul-Americana contra o 9 de outubro e consequentemente o jogo do Independiente Merlin contra o Guairenha, nós teremos jogos muito interessantes pela Libertadores da América. Por exemplo, pelo Grupo C, nós teremos o Bragantino decidindo a sua vida. Bragantino joga fora de casa contra o Nacional do Uruguai e fica de olho nesse jogo do Vélez contra o Estudiantes, mas a informação é que o Estudiantes vai ter uma reserva, Lucas. Exatamente, o Estudiantes já está classificado, tem 13 pontos, tem muitos desfalques por suspensão e outros jogadores pendurados, por isso vai mandar um time alternativo contra o Vélez. Aí complica a vida do Bragantino, porque o Vélez joga em casa, pega um Estudiantes desinteressado, o Bragantino pode ficar fora da Libertadores da América. Palmeiras também em campo, o super time do Palmeiras em campo pela Libertadores. 9 e meia contra o Deportivo Tátira, já tem 15 pontos o Palmeiras, pode confirmar então a melhor campanha e no mesmo horário joga um Emelec independente petroleiro. Pelo Grupo H, Flamengo em campo encarando o Esporte em Cristal no Maraca. E já está classificado, assim como o Tagéres que também joga neste mesmo horário que também já está classificado. Bom, pela Série B ontem nós teríamos o jogo do Esporte contra o CRB, mas bateu uma chuvarada e até a gente viu uma cena de um torcedor do Esporte Recife nadando na arquibancada. A lagoa arquibancada o torcedor começou a nadar por ali. Esse jogo vai ser hoje, né? Exatamente. Sete da noite e mudou também o local da partida. Será na Arena de Pernambuco tem uma drenagem melhor do que a Ilha do Retiro. Placar Gaúcha aqui em Esportes ao Meio Dia tem o patrocínio de quem? De Unidos, a casa da Volks na Ipiranga pertinho da PUC. Bom, Lucas, vamos fazer um giro aqui em Esportes ao Meio Dia para a AGI Brasil fornecendo soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento. Começando por essa informação, o Atlético Mineiro e o Botafogo tem interesse na contratação do Lucas Leiva, é isso? Isso, informação do GE, é um jogador ex-grêmio, claro, 35 anos, volante. Ele está voltando, Gamba, para Porto Alegre para passar as suas férias. Volta, portanto, para o Brasil. Tem interesse também de clubes da China e dos Estados Unidos, mas essas duas equipes brasileiras já entraram em contato. Bom, vamos lá. Outra informação aqui que é bem interessante. O Barcelona pode dispensar até 11 atletas. Foi o ASC dessa informação, né? Isso, a informação que vem da Espanha é que no entendimento do técnico-chave da direção catalã é que precisa acontecer uma grande mudança no clube se ele quiser voltar a competir entre os melhores times da Europa. Tem nomes como o Antiti, o De Jong, que podem sair e alguns nomes contestados que podem também, podem deixar, como o Traoré, o Memphis Depay, Dembélé e Daniel Alves ainda são algumas incertezas. Daniel Alves pode ficar, então. Bom, Twitter, para a Rede Mac, materiais de construção, agente de casa. Sábado tem a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa e o Benzema foi perguntado hoje sobre o Mbappé e deu uma alfinetadinha no francês, né? Isso, os dois que são colegas de seleção francesa, titulares, vão disputar a Copa do Mundo na sequência. Ele foi questionado sobre a decisão do Mbappé de permanecer no PSG e ele disse, nós vamos jogar a final da Champions no Sábado. Não é o momento de falar destas pequenas coisas, declaração do Benzema. Estava vendo uma matéria de um jornal espanhol que o Mbappé teria perdido quase 100 mil seguidores no Instagram, né? Alguns torcedores do Real Madrid deixaram de seguir o Mbappé por conta da decisão dele. Copa do Mundo, qual é o destaque aqui em esportes ao meio-dia, Lucas? O Tottenham tem interesse na contratação de Gabriel Jesus do Manchester City, segundo o jornal Telegraph. O jogador é considerado negociável após a chegada do Erling Haaland, tem uma disputa com o Arsenal pelo Gabriel Jesus, então ele pode estar de casa nova na Copa do Mundo. Pois é, será que o Tottenham vai pagar para ter o Gabriel Jesus? O City está pedindo lá em cima, pelo menos foi a pedida para o Arsenal. Lembrando que o destaque de Copa aqui em esportes ao meio-dia é para... Grupo Felice, um dos maiores grupos e concessionárias do sul do Brasil, KTO.com, onde a diversão acontece, Cressol vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa, Tramontina, respeito pelo seu churrasco e Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Leonardo Oliveira, mais um triste episódio envolvendo um caso de racismo no futebol do Rio Grande do Sul. Explica essa história para a gente, Lucas Katsurayama. A vítima é o zagueiro Lucas Matheus, do Guarani de Venanço Aires. Ele registrou uma ocorrência policial alegando ter sido chamado de macaco após o jogo com o São Gabriel na casa do adversário pela divisão de acesso no último domingo. Conforme a Brigada Militar, houve uma discussão entre torcedores do São Gabriel que estavam na arquibancada com jogadores do Guarani de Venanço Aires. E o atleta Lucas Matheus comunicou aos policiais que foi chamado de macaco por dois torcedores, mas não foi possível identificar os supostos autores das ofensas. Há quem defenda que são casos isolados, uma sequência de casos isolados. Eu sempre vou abrir espaço aqui em Esportes ao meio-dia para a gente colocar o nosso posicionamento, Leonardo Oliveira, de maneira muito clara e os casos precisam ser registrados. A gente não pode mais naturalizar como o caso isolado. É mais um caso de racismo e de novo aqui no futebol do Rio Grande do Sul, Léo. Ah, e tem muitos. Eu me lembro de uma reportagem do Jones Lopes da Silva, nosso ex-colega, grande repórter, sobre racismo no futebol gaúcho e essa matéria do Jones, ela tem uns 10 anos, 12 anos. Até vou procurar e vou publicar no meu Instagram, no underline Leonardo Oliveira. Estamos falando de 10, 12 anos e os relatos já eram assustadores de algo que a diferença que naquela época ficava escondido. Hoje, para o bem da sociedade, as pessoas que sofrem injúria, elas estão indo registrar, elas estão reclamando, elas estão protestando e é preciso fazer isso. Não pode, como tu disseste, naturalizar. O Edenilson fez o certo, o Lucas fez o certo, tem que ir à polícia porque racismo, gamba, vamos bater nessa tecla sempre, parece que as pessoas não entendem. É crime. Isso. Racismo é crime. É isso, é isso. Bom, a gente abre espaço aqui em Esportes ao Meio Dia. Essa matéria está na capa lá em GZH. Importante que as pessoas leiam e reflitam sobre aquilo que está acontecendo no futebol brasileiro, mundial, mas no futebol do Rio Grande do Sul especificamente. Intervalo comercial, na volta tem opinião, tem o comentário de Pedro Ernesto Denardim por aqui. De volta com Esportes ao Meio Dia, oferecimento ferramentas gerais, Brosalto sempre o melhor negócio, Unicred Superaço, muito feliz com as marcas que se somam a Esportes ao Meio Dia. É hora de opinião, comentário de Pedro Ernesto Denardim que comenta aqui meu caro Lucas Katsurayama para... Mais ponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio, Hoff Pneus, feita por caminhoneiros para caminhoneiros, doutor Leonardo Londeiro, especialista em cirurgia do joelho, acesse leonardolondeiro.com.br, trabalhador, tem vantagem na facta, antecipe até 12 parcelas do seu saque FGTS, empréstimo sem parcela mensal e sem consulta, ligue ou chame no zap 3021-7833 e do leve ao extra pesado a Matana Iveco tem o caminhão ideal para o seu negócio. Vamos entrar na trend do momento? Acorda Pedrinho! Alô Pedro! Pois Felipe Gamba, nós temos duas decisões esta noite. A primeira está localizada aqui no Rio Grande do Sul, mais propriamente em Bacaria, muito próximo daqueles pomares maravilhosos de maçã e tem Grêmio e Glória da Bacaria. Claro, o jogo para o Glória é uma honra extraordinária, afinal, é um pequeno clube do interior que conseguiu ganhar a copinha que participou da Copa do Brasil e agora tem essa recopa gaúcha para jogar. Para o Grêmio, o jogo tem muita importância na volta de Walter Kahneman e se tiver bem, se conseguir jogar os 90 minutos, quem sabe até poderá aparecer no jogo contra o Vila Nova, que é fundamental para o Grêmio, que é extremamente importante, o Grêmio não pode perder para o Vila Nova já no próximo domingo. Então, Walter Kahneman é o grande nome desta partida. Já o Inter aqui em Porto Alegre, olha, Gamba, esse Inter tem uma dificuldade para fazer gol, uma dificuldade para fazer gol que eu vou te contar. Agora, hoje é o 9 de outubro, não, não, não é o 9 de outubro, é o reserva do 9 de outubro. Então, o Inter precisa fazer gols, muitos gols, porque do outro lado, seu adversário, ele tem contra si, contra si, seu adversário na classificação, contra si, o Independiente de Medellín, que também está desmotivado. Ou seja, ele também poderá fazer muitos gols. então, o Inter precisa sim fazer gols, tá? Eu espero que o David consiga fazer gols, ele não tem ido bem como centroavante, aliás, está péssimo como centroavante, prefiro o alemão, prefiro o alemão, pá, mil vezes. O Wanderson faz boas arrancadas pela esquerda, mas faz poucos gols, e os jogadores que estão vindo de trás também não têm feito muitos gols, ou seja, o Internacional é uma pobreza franciscana no terreno avançado, quando precisa marcar gols. Tomara que hoje, contra o Reserva, vou repetir, Reserva do 9 de Outubro, não tem barbada maior que isso, eles conseguem fazer 4, 5 gols, é o que esperamos, tá? Daqui a pouco tem o Sala de Redação e a gente fala mais, tá bom? Tchau pra ti. Valeu, um abraço, Pedrão. Felipe Duarte, direto de Vacaria, uma última de Grêmio, Felipe. Com a provável escalação que vai buscar o tricampeonato da Recopa Gaúcha pro Tricolor, Gabriel Grando, Rodrigues, Natan, Kahneman, Thiago Rosa, Thiago Santos, Sarará, Benítez, Campas, Janderson e Elkson. Atenção pra mecânica de jogo, Rodrigues como terceiro zagueiro está sendo testado porque vai ser utilizado no time principal. Bruno Flores, uma última de Internacional, Bruno. Provável time para enfrentar o 9 de Outubro, Daniel, Bustos, Bruno Mendes, Vitão e René, Dourado, Edenilson, Depena, Tyson, Wanderson e David. Muito bem, gente, vem aí na sequência o correspondente Gaúcha, logo depois tem o Sala de Redação, ótima tarde de terça-feira pra todo mundo, tchau.